E a tranquilidade de Manaus para namorar, refletir e planejar um futuro melhor. Ali vai um casal de namorados em férias pelas ruas de Manaus. Ele é Antônio Pisonia, piloto de automobilismo. Ela é Mauro Imagem, a maior estrela do atletismo brasileiro. Quem os vê passar não imagina, mas eles jamais quiseram tirar essas férias. Neste ano, Pisonia estreou na Fórmula 1, disputou 11 corridas e acabou demitido pela equipe Jaguar. O caso de Malhen foi ainda pior. Ficou fora dos Jogos Pan-Americanos e do Mundial de Atletismo, depois de ser flagrada num exame antidoping e suspensa. Os dois se refugiaram na casa dele em Manaus. Há um mês, um apoia o outro sob o sol do Amazonas. E na companhia de amigos, no bate-bola do fim de semana, esperam o tempo e a mágoa passarem. Meio balada, ainda muito triste com o atletismo mesmo. Eu vivi ali dentro da Jaguar, eu espero que nunca mais passe pela minha vida. A Jaguar alegou baixo rendimento para dispensar Pisonia. O amazonense contesta a equipe. Eu queria fazer o meu melhor, sem dúvida nenhuma, e infelizmente eu estava numa situação que eu não podia mostrar o que eu posso fazer. A ideia de tentar chegar a um acordo fora da justiça, mas se for preciso, eu dentro dos meus direitos vou brigar o máximo possível. Malhen também pretende lutar. A atleta diz que utilizou uma pomada dermatológica sem saber que ela continha Clostebol, a substância proibida encontrada no antidoping. O problema é como se defender. Uma opção é se retratar junto aos dirigentes internacionais e assumir a culpa por um ato de que ela se julgue inocente. Teria que admitir o que eu fiz de errado, que já está admitido o que aconteceu, mas eles querem uma outra resposta minha para poderem me liberar. Ou falar, então tá bom, você assumiu, então a gente vai te dar alguns meses de suspensão. A outra opção seria entrar na justiça e provar a inocência. A grande desvantagem é a demora do processo. Primeiro que o caso demoraria mais ou menos um ano e alguns meses, né, pra poder ser julgado. E depois que julgar, já dá uns dois anos de suspensão, então... O dilema de Malhen tem um só motivo, os Jogos Olímpicos de Atenas no ano que vem. Ela estará com 28 anos, no auge da forma física e terá as melhores chances da vida de conquistar uma medalha olímpica. Se Malhen for impedida de ir às Olimpíadas, a frustração será tão grande que pode significar até o encerramento prematuro da carreira da atleta. Por via das dúvidas, Malhen continua se exercitando, não em ritmo de competição, mas o suficiente pra ajudar o namorado a também manter a forma. Depois, é a vez de Pisone a levar a namorada pra passear de carro. A estrada não é das melhores e o motorista é dos mais apressados. Malhen, que se segure. Aqui é legalzinho, tem um buraco aqui. Nas trilhas próximas de Manaus, o casal tem sempre a companhia de amigos. Ou, pelo menos, até o ponto em que algum amigo tem de ir pro box mais cedo. Olha lá, olha lá. Malhen e Pisone nunca estiveram tão próximos quanto no último mês. Unidos, faça chuva ou faça sol. Ou, faça os dois ao mesmo tempo. E se o futuro é tão incerto quanto um salto no escuro, o fato é que eles pretendem saltar juntos. A gente tem que planejar uma vida mais fácil, né? Até porque ela provavelmente vai ficar parada aí um tempo, né? Então não tem por que a gente ficar sofrendo longe um do outro. E a militar das agulhas...